Vamos receber com muito carinho e aplauso Os formandos do Colégio Vila Lobos Amparo, ano de 2015 Os formandos do Colégio Vila Lobos Amparo, ano de 2015 Os formandos do Colégio Vila Lobos Amparo, ano de 2016 Os formandos do Colégio Vila Lobos Amparo 3, 2, 1 3, 2, 1